E aí galera, beleza? Vambora aqui pro Far Cry, cês tão de boa aí Vamos aqui conversar com a Carminha pra continuar o nosso modo história Claro Um dia Escuta, você passou por um aperto Se quiser se limpar mudando de roupa antes da gente começar, pode pegar aquelas ali Você devia falar com a minha mãe Ela vai te dar ideia geral do que podemos fazer por prosperity Vamos subir aqui É porque lá fora não tá desbloqueada ainda, né? Olha a fita Fita crepe Saqueada ainda Ah, é ali embaixo o negócio Ah, personalizar a matar Faço uma das escolhas antes de irmos a personalização Hum, acho esse aí, esse aqui legal Pode ser esse Vou deixar ele bem branco Confirmado Personalização Hum, hum, hum Bem cowboyzão, né? Hum, hum, hum Aqui é traje, né? Vou conviver separadamente Vamos botar esse chapéu aí De brusa Vamos Com essa Calça Pode ser Essa aqui E luva Novo maneiro é essa, né, cara? Vamos perder muito tempo com isso aqui, não Bora O que que é isso? Ah, barba Não, não vou deixar ele sem barba mesmo É, confirmar Confirmar Pode falar Hum 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 Não diga 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 É Não diga É Um Amor Prosperity 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 Esses são os lugares onde você pode criar armas e veículos, cultivar plantas para a saúde E muitas outras coisas Ok Hum Cadê Estante deles Estal dando Entendi Ok 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 Ó, agora abriu, né? Misera Agora tá aberto Desse violão aí Oi O capitão da capitão Ó Não quero um sotaque Vamos aqui Tem o sassabangasso nessa arma aí Vamos aqui Ali Abre Vamos ver o que que dá pra... Ixi Já que a gente tá obtido Vamos equipar isso aí Ixi Vou pegar muito equipamento Deixa eu recarregar minha munição aqui Vai ficar alto Vai ficar alto as munição também Tá bom Vamos dar uma olhada no mapa Deixa eu ver Aqui Vamos falar com esse malaca aqui Não dá pra não passar fio dental se quiser viver bastante Soube que o Wade Faller pretendia abrir um novo feng sander na antiga igreja seguindo a estrada Dizem os boatos que ele teve um fim trágico Mas talvez dê pra recuperar suprimentos Vamos nessa carta aqui Vamos nessa carta aqui Eita Nem sei então Não diga Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito Olha o negócio aqui velho Vamos saquear tudo É daqui de casa mesmo Vamos saquear tudo Pegando Vamos dar uma volta aqui Vamos dar uma volta aqui Deve ter mais bagulho desse Deve ter mais bagulho desse Deve ter mais bagulho desse Mola Mamalha O que? Ah fita Fita crepe Olha o helicóptero aí Olha o helicóptero aí Vamos ver esse aqui Ué? Vai ser que tem água aí dentro Vamos dar uma volta Oxi Vamos subir ali Olha a galinha A galinha A galinha A galinha Uma galinha Não 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 sei assim Não vai ver que legal assim Meio bagulho desse saldo né gente Vamos dar uma volta aqui Tô cantando aí Tô cantando aí pô Vem aqui Aqui E aí meu irmão Vai no meio que cacete Que isso Que isso Olha que lugar maneiro Deve ser de helicóptero aqui Garage Bat 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 Nossa senhora Oito minutos de vez Mais rápido que um bala Tamo ali Eu quero só Coletar esses bagulho aqui Que isso aqui vai ser muito útil Não tanto mas Digamos que assim Ajudar né velho Campo bonito Aqui ó Peguei Ué Tem um negócio ali né Cachorro latindo mano Então galera Nós conhecemos a base aí de Farquai Eu espero que vocês tenham gostado Conversando dele com a galera Vamos sair aqui só pra ver Ué Ela tá lá fora Só pra ver como é que é né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Valeu O que que foi isso? Valeu Vamos entrar aqui de volta Vamos ver como é que é a nossa entrada Uuuu Massa Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Valeu Falou E... Ah no próximo vídeo Vamos agatar aquele Bina Valeu Oh mano Não me interromper não Valeu Falou e fui Tchau 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 Seja um posto avanço